De volta com mais ofertas pra vocês aqui na, olha aqui, aqui também, na Única Veículos. É a única veículos que faz parte do programa TV Car aqui na Record. Chega mais. Você tá joia, Januzi? Boa tarde, Kennedy. Boa tarde. Januzi vem trazendo pra vocês, além de toda a simpatia, um show de ofertas que estão valendo a conta proposta a partir de agora, não é isso? Exatamente. Daqui a pouco, no final do programa, no final do bloco, você vai ver o celular dela, é só ligar e tentar negociar. O primeiro carro que eu tenho é qual? Vamos lá, uma S10, uma S10 Rodeio, linda, linda, nova, por apenas R$ 45 mil, gasolina, tá? R$ 45 mil, R$ 2.006, Rodeio, claro. Só tá começando a semana cheia de oferta pra você. Depois eu tenho o quê? Um Gol? Vamos lá, o Gol, esse Gol, ele é 2004, 2004, Power, 1.6, tá? 1.6, exatamente R$ 22.300. R$ 22.300,00, R$ 1.6,00, flex. Muito bem, e o próximo que eu tenho agora é um Palio Verde. Vamos lá nesse Palio Verde, é DX, com vidros elétricos, por apenas R$ 12.200,00. R$ 12.200,00, preço bom, mas tem churumela também. Com certeza. Polo Sedan Preto. É, esse Polo lindo, 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 Sedan, carro família, né? É 2005, 2005, com banco de couro, por apenas R$ 30.000,00. R$ 30.000,00, ali eu tenho um Palio, ele é prata? É, um Palio... Ah, não, ele é prata, não, ele é escuro. Não, é um Palio azul, Fire 2003, 2003, completo, aguardando por você, por apenas R$ 19.000,00. R$ 19.000,00? Exatamente. Olha, é um preço bom. Agora eu tenho um Gol azul. É, olha esse Gol aí, Kennedy, lindo, lindo. É 95,00, com vidros elétricos, R$ 10.200,00. R$ 10.200,00. Oportunidade. Que legal, gostei desse preço aí, R$ 10.200,00. E esse Santana, Limousine Brasileira, olha só. Esse Santana tá aí, R$ 97,00, completo, você leva ele por R$ 13.000,00. R$ 13.000,00. R$ 13.000,00. Agora eu tenho um Gol, duas portas, olha só. É, esse Gol tá super conservado, espécie. É espécie dele, né? É espécie, 2001, 2001, R$ 12.500,00. Preste bem atenção pra você ligar pra cá e falar com essa moça aqui, a Januzi. Ela está pronta pra te atender. Tem dois telefones aqui, olha. Primeiro, é o telefone da loja, 0 operadora 33. É o 3212-4050. E tem também o celular dela, fala com ele, nesse momento, né? E agora, 9972-2907. É só ligar, não é isso? Exatamente. Opção de bons negócios na compra, na venda, na troca e financiamento, só aqui. Ah, gostou da simpatia aí? Com essa toda, tá verde, né? Obrigado, Januzi. Obrigada a você, Kini. Pra você também. Bom, pessoal, cheguei no final do programa TVK. Vou estar de volta amanhã, trazendo pra vocês, com certeza, muito mais ofertas. Se você não encontrou o carro que você queria, tá fácil. Entre no nosso site. É o www.programatvk.com.br. Esse site foi feito pra você com muito carinho. Entre no classificado e anuncie também a sua intenção de comprar ou a sua intenção de vender. Fique à vontade. É gratuito. E esse site, como eu disse anteriormente, foi feito pra você com muito carinho. Nós estamos, excepcionalmente, estreando durante esse mês, nesse novo horário, às 14h10, logo após o programa Balanço Geral, como você viu aí, Ricardo Assumpção. E nós, o mês que vem, nós estaremos de novo em um novo horário. Nós estaremos divulgando pra vocês aqui, posteriormente. Portanto, eu agradeço a compreensão e a audiência de cada um de vocês. E lembrando que no sábado, a partir das 11h da manhã, nós teremos também programa TVK. Não existia, agora existe um formato pra gente, no sábado, a partir das 11h. E no domingo, um novo horário, a partir das 11h30 da manhã, com o programa TVK Interativo, aquele ao vivo, que você pode participar, se manifestar e tentar fazer sua ponta-proposta com os logísticos que estarão de plantão no domingo, tá bom? Eu muito obrigado a você. Uma ótima tarde. Fique agora com o show do Geraldo. E eu voltarei amanhã, trazendo pra vocês todas as melhores ofertas em motos e veículos aqui da cidade de Governo do Valdade. E brevemente, estaremos na sua região, trabalhando também. Obrigado, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. E possa estar sempre abençoando e prosperando a sua vida. Assim como ter feito na minha. Dificuldades existem, mas a gente tem que ter fé e saber que existe Deus acima de qualquer problema, acima de qualquer dificuldade. Eu não tenho um problema com meu Deus. Eu tenho um Deus pra todos os meus problemas. E eu acredito nele. E ele tá me abençoando, tá me fortalecendo cada dia mais. Beijo no coração. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.